Olá pessoal, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje é vídeo de mesa aposta, como vocês podem conferir aqui e também no título do vídeo. E o mesa aposta de hoje é o tema de inverno, o nosso inverno chegou, né? Começou em junho e vai até setembro aqui no Brasil. Não nada mais justo do que montar uma mesa com esse tema aqui no canal pra vocês, pra vocês se inspirarem pra servir seus convidados, pra família mesmo. E é uma mesa muito simples de fazer, eu usei tudo que eu tinha na minha casa, fui improvisando e me surpreendi com o resultado. Então vocês não precisam gastar quase nada, é só improvisar um jogo americano bonitinho, com um guardanapo de tecido e um jogo de louça. Escolha bem as cores e eu tenho certeza que vocês vão arrasar. Então quem quiser conferir como que eu montei essa mesa, é só continuar assistindo o vídeo e vamos lá! Bom gente, então pra começar eu não vou forrar minha bancada hoje, novamente. Eu vou usar apenas o meu granito como fundo, sem toalhas. E vamos usar jogos americanos. Como a nossa mesa aposta de hoje é de inverno, eu acho que esse jogo americano é ideal. Ele é cinza, mas ele tem esses desenhos meio que geométricos, né? E dá tipo uma ilusão meio que de ótica. Então ele é super bonito. Então nós vamos usar este jogo americano. Mas vocês podem usar o que vocês tiverem. De cor escura ou até mais claro, isso vai ficar a gosto de vocês. Então esse jogo americano aqui, gente, eu recebi da Tati. Que é a Tatiana Vieira, que é uma amiga super fofa. E ela me enviou esse jogo americano. E eu amei. E tô usando bastante. Então vamos colocar cada um. Vou colocar um aqui no meio. Pra gente poder colocar a comida. O que vou colocar aqui no centro da mesa. Como a gente tá no inverno, eu vou colocar o prato raso e o fundo. Porque geralmente nessa época a gente serve mais caldo, né? Sopas, candiquinha, vaca tolada. Essas comidas que são mais pesadas e são mais líquidas. Então eu vou colocar o prato raso com o prato fundo. E se tiver sobremesa, depois vocês trocam o fundo pelo de sobremesa. Ok? Então vamos lá colocar cada um isso devido. Eu não sei se vocês perceberam. Eu coloquei um jogo de louça com bolinhas. E tem bolinha marrom, roxa, rosa. Pra poder dar um charmezinho a mais na mesa. Já que o nosso jogo americano é escuro. É um tom de cinza bem chumbo, né? Bem escuro. Então as bolinhas coloridas vão dar um charme extra à nossa mesa. Agora os copos. Vocês podem optar por taças. Mas eu acho que vai combinar mais com esse jogo americano. Esses copos que estão mais gordinhos. E ele é comer escuro praticamente na conta do jogo americano. Cinza. É só colocar um em cada lugar da mesa. Lembrando que é do lado direito de cada lugar. Ok? Agora vamos colocar os talheres. E eu vou colocar todos os talheres. Porque depois, provavelmente, tem uma sobremesa, né? Depois do jantar. Então eu vou colocar todos. O garfo, a faca, uma colher. E sobremesa é a mesma coisa. Vamos lá. Música... Com certeza são os guardanapos de tecido. Dessa vez eu vou usar a base preta. E vou colocar um lugar com rosa, xadrezinho. E o outro com xadrez preto. Por que xadrez, gente? Porque ele faz um mix de estampa com a estampa da louça. Que são poás em cada pratinho. Então vai ficar super legal. Vai fazer uma brincadeira. Vai deixar a mesa mais divertida e um pouquinho mais descontraída. Então agora vamos dobrar todos os guardanapos. Não tem segredo. Pega o guardanapo preto. Assim. Coloca o outro. Mais pra cima, deixando essa beirada preta. E aí, a gente vai fazer assim, ó. Dobrar. De um lado e do outro. E só, gente. Vai ficar desse jeito, olha. Tipo uma sobreposição, né? E ficam todos assim, olha. Dois rosas e dois pretos. Agora a gente vai tirar o prato fundo. Vamos pegar o guardanapo. Virar aqui, ó. Deixar essa beiradinha caída. E colocar o prato fundo por cima. Fica super bonito. Aqui no centro, vocês podem colocar descanso de panela. Ou colocar rixão. Ou se vocês estiverem, pode colocar o centro de mesa. O meu é de vidro. E vocês sempre me perguntam onde que eu comprei. E eu ganhei de casamento, gente. Então, vocês encontram em loja de decoração. Sempre tem. Tem de madeira. Tem de vários tipos. O centro de mesa é giratório. De vidro transparente. Fica super legal pra vocês colocarem, por exemplo, se for canjiquinha. Coloca a travessa de canjiquinha aqui no meio. E aí cada convidado se serve. Pode rodar, passar pra lá e pra cá o tempero. Ninguém precisa incomodar o outro. Então, no meu caso, eu vou usar o centro de mesa. Mas quem não tiver, pode colocar o que tiver em casa. Pra finalizar a decoração, eu vou usar os meus pinguins. Super, super fofinhos. Eles são pretos com plaz e rosinha. Combinando com os pratos, né? E tão de toquinha, morrendo de frio. Então tem tudo a ver com a nossa mesa de inverno. Vou colocar eles aqui, somente pra poder decorar. E aqui eles não atrapalham a movimentação do jantar e tal. Então fica super legal e complementa a nossa decoração. E aqui eles não atrapalham a movimentação do jantar e tal. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado dessa mesa posta de hoje. Ela foi super fácil de montar, simples, como vocês conferiram. Mas o resultado é surpreendente, né? A gente acha no começo que vai ficar super simples, sem graça. Mas quando você coloca tudo junto e dá um toque final do seu jeitinho, você vê que o resultado fica espetacular, né gente? Então ficou uma mesa de inverno totalmente clean, mas com um toque mais sofisticado, moderninho, com miste de estampa e com tons escuros, que são os tons que mais usam no inverno. Então eu adorei. Eu acho que vocês também vão gostar. Dá pra se inspirar agora nessa estação. E é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, cliquem em gostei. Comentem aqui embaixo, me deixem sua sugestão. Me falem o que vocês acharam dessa mesa. Se vocês montarem a mesa posta também, seguindo as minhas diquinhas, me mandem as fotos. Eu mando as fotos lá pro Facebook, ou pelo Instagram, ou através do e-mail. Então se vocês ainda não curtiram a fanpage, curte lá, gente. É facebook.com.br blog Paloma Soares. O link vai estar aqui pra vocês conferirem. E me sigam também lá no Instagram, é arroba bypalomassoares. Por lá vocês podem me marcar usando a hashtag bypalomassoares, que é a mesma do meu Instagram. E lá eu consigo achar mais fácil. As fotos dessa mesa eu vou deixar lá no blog pra vocês conferirem. E é isso, pessoal. Mil beijinhos e ótimo inverno a todos. Tchauzinho, até o próximo vídeo.